Fala galerinha que curte o canal do Tio Alex, beleza? Estamos aqui no novo cenário, fazendo alguns vídeos, correria muito grande, começou o ano, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma empresa que atende as crianças, atende adulto aqui no ensino da música, e aí é muita correria, então eu tiro algum tempinho assim pra gravar algum vídeo, então antes nas férias a gente tava botando dois, três, quatro vídeos aí por semana, tinha vezes que eu botava dois, três num dia só, agora a gente vai cair por uns dois por semana, por quê? Porque além do canal do Flauta, eu também tenho o canal do Junzinho, que eu faço as peças teatrais lá, se você ainda não viu, curte lá, vai ser muito legal, o link tá aí, é Tio Alex, Música e Vida, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com a canção Precioso Pra Mim é Jesus, da Arpa Cristã, a Pedidos, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome da pessoa que me pediu essa canção, ah, eu acho que eu perdi, mas enfim, ela pediu e nós vamos atender, pessoal, não é toda canção que eu consigo atender, tá? Tem algumas canções que eu não conheço, tem outras canções que quando eu vou adaptar pra Flauta Doce, não fica bacana, então a gente vai tentando fazer aquelas que mais se adaptam, lógico que esses hinos da Arpa tem prioridade no canal, por quê? Porque eles são mais fáceis de aprender, ajudam as crianças, e o grande público, né, conhece muito, ó, vem na hora que a gente vai gravar, passa caminhão, passa avião, passa cavalo, passa tudo, aqui em Brasília é assim, galera, é movimentado, beleza? Foi a Vanusa Silva, grande beijo Vanusa, vamos tocar então aí no 1-9-6, precioso pra mim é Jesus, beleza? Vamos usar o Dó grave, todos os dedos fechados, aqui atrás fechado, trava bem e assopra fraquinho. Quanto mais grave, mais fraquinho você sopra, quanto mais agudo, mais forte, então nós teremos aqui notas também agudas Mi agudo, e Ré agudo também, e Dó agudo, só que o Mi agudo é o quê? É a mesma digitação do Mi, só que aqui só tampa a metade e assopra mais forte. Beleza? Então vamos lá. Conheci uma flor gloriosa, lá, 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 lá. Então vamos lá. Beleza, galera? Muito simples, muito fácil de tocar, bacana? Deixa o seu like, seu joinha, se inscreve.